Hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa super fácil, bem gostosa, cremosa e super brasileira, que é a torta de açaí. Essa sobremesa é composta de duas camadas, primeiro é um bolinho de noize e por cima é a mousse de açaí. Super fácil, super gostosa. Primeira coisa que você vai fazer pra essa receita é misturar dentro de um bowl 3 quartos de xícara de açúcar com 3 ovos. Você vai colocar isso em banho-maria e dá sempre uma boa misturada por 3 ou 4 minutos. Passado esse tempo, aí você vai tirar do banho-maria e aí você vai bater isso com a batedeira em velocidade máxima por 4 minutos. Agora é só misturar 3 colheres de sopa de manteiga derretida e 3 quartos de xícara de farinha. Mistura isso delicadamente pra não perder o ar que a gente incorporou aqui e aí você vai transferir isso pra uma forma que esteja untada e aí você vai levar isso pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 12 a 15 minutos. Vai depender de acordo com o seu forno, mas até que comece a ficar levemente dourado. Você vai saber quando tá assado, primeiro você pode fazer o teste do palito e segundo você vai ver que as bordinhas vão começar a ficar mais douradinhas e vai começar a descolar da forma. Enquanto a genoásia esfria, você vai fazer a mousse que é super fácil. Primeira coisa que você vai fazer é hidratar a gelatina. Hoje eu tô usando aquela gelatina em pó, então você vai colocar 15 gramas dentro de um potinho, misturar com 1 terço de xícara de água fria, dá uma misturadinha e deixa descansar uns 10 minutinhos. Enquanto isso descansa, você vai bater as claras em neve, são 4 claras, e aí você vai formar um merengue. Você vai bater as claras, esperar elas começarem a ficar um pouquinho esbranquiçadas, e aí quando elas começarem a ficar mais branquinhas, você vai colocando o açúcar bem aos poucos. Aqui eu tô usando 1 xícara de açúcar. Agora você vai levar essa gelatina hidratada pro micro-ondas por 10 segundos, é só pra dar uma mornadinha, só pra ela dissolver, mas não deixa ficar muito quente. Aí depois você vai colocar isso no liquidificador, junto com 1 xícara e meia de açaí, que já vem com guaraná. Só misturar isso no liquidificador, bate até ficar bem misturadinho, e aí você vai misturar isso junto com as claras, com o merengue que a gente formou, bem delicadamente, pra não perder o ar incorporado. Quando virar um creme bem lisinho, uniforme, cuidado pra não misturar demais, pra não perder o ar, ele tem que ficar aquele creme bem volumoso, bonito. Aí tá pronto. Aí agora é só você montar as camadas, primeiro o bolo Genoise, segundo a mousse, e aí você vai colocar isso ou numa forma de fundo removível, ou dentro de um aro, que é como eu tô fazendo aqui. Agora você vai nivelar isso e levar pra geladeira por pelo menos 8 horas, pra ficar completamente firme. Quando a torta já estiver bem firme, aí é só você desenformar, e aí você pode decorar da forma como você quiser. Aqui eu tô usando um pouquinho de blueberry, só porque não tem açaí aqui, mas você pode usar açaí, ou então você pode usar outra fruta que você quiser, ou então deixar sem nada também, que já é uma torta super bonita por si só. Espero muito, muito que você goste dessa receita, ela fica uma delícia. E quando você fizer essa receita, posta uma foto usando a hashtag vai comer o quê, segue o vai comer o quê lá no Instagram se você ainda não segue, e se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhuma receita. Espero muito que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!